Hello, boys and girls. Então, deu uma pane aqui na nossa aula aqui, mas no problem. Vai ser dividido em duas partes, ok? Então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui ao nosso trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos trabalhando sobre WH words, né? A gente tem WHERE, tá certo? A gente trabalha WHERE. WHERE relacionado a lugar, localização. Então, por exemplo, aqui, ó. Where did you go swimming? Onde foi que você nadou? In the swimming pool in town, tá certo? Então, na piscina da cidade, no caso, né? A gente tem o why. O why é o nosso famoso porquê. Cuidado na hora do why, porque em português a gente usa o porquê para perguntar e a gente usa o mesmo porquê para responder, tá certo? No caso aqui, a gente usa o why para fazer perguntas, mas na hora de responder, a gente usa, deixa eu colocar aqui, why ask questions, ok? Ok? E a gente usa o why para perguntar e o because para responder. Who, who, ops, eita, ok? Anotaram, se anotaram isso daí. O who é geralmente utilizado para se perguntar sobre alguém, sobre uma pessoa, relacionado a uma pessoa. Então, who did you go swimming with? With Amy. Então, com quem você foi, né? What é o famoso, né, o quê da gente. Então, what time did you meet Amy? What time? O quê ou o quê? Né? Que horas, no caso aí, que horas você foi visitar? Amy. At ten o'clock. Which, which é parecido com what, mas which, ele te dá menos opções, ele limita a tua quantidade de opções. Então, what é mais abrangente, which, né, seria menos abrangente. Então, por exemplo, você ainda diz assim, what sport do you like? Que esporte você gosta? De todos os esportes disponíveis, qual é o que você gosta? Se for usar which, eu diria, which sports do you like? Futebol, basquetebol, or voleibol? Então, eu estou limitando a quantidade de opções para você. Então, essa é basicamente a diferença. E aí, a gente tem o how. O how é o famoso como da gente, tá certo? Então, essas são as opções que a gente tem, tá? Na hora de usar, na hora de usar os nossos WHQuestions. Existem mais opções, sim, existem mais opções, mas vocês são sexto ano. E aí, a gente vai devagarinho, né, gente? Aos pouquinhos, a gente vai chegando lá. Ainda tem o when, né, que não está sendo mencionado aqui. When, ele trata mais de tempo. Ele é mais temporal. When did you do that? Quando você fez. Esse é o famoso quando da gente, ok? Então, vamos ouvir aqui, vamos ver essa historinha aqui, em que se usa muito question words. E aí, vocês tentem compreender o contexto da história, tá certo? Vocês tentam entender mais ou menos o contexto aí. E como é que esses WH words são utilizados dentro de uma conversa, né? Dentro de uma oralidade, tá certo? Assistam quantas vezes for necessário, porque é interessante que vocês sempre estejam sendo expostos, sempre tentando se forçar a vivenciar isso daí, a interatividade com a língua inglesa. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar. Share the period sound. And then we're good to go. Let's go. Hi, I'm home. Hi there, I didn't know you were out. I thought you were still in bed. What have you got that bag for? Where have you been? I've been swimming. This is the new me. No more lying in bed on Sunday mornings. I want to get fit again. It's been a long, lazy summer. Oh, yeah? What's all that about? Or rather, who have you met? No one! I went with a new girl in my class, Amy. She's cool. Anyway, what about you? Why are you having breakfast so late? Who were you with last night? Would you like some tea? I went to the cinema with Alfie, and a couple of others. Then we went for a curry in town. It was cool. That sounds like a good night. What did you see? Dale wanted to see that new sci-fi thriller. The one with, um, oh, what's his name? Oh, I know the film. What was it like? Not bad. The curry afterwards was better, though. We had a laugh. Speaking of laughs, do you want to see something funny? Go on, then. What do you think? Does it suit me? What do you look like? Can you get it? It's behind you. Um, oh, it's Mum. Hi, Mum. How's Africa? Hi, honey. Africa's very well, thank you. How are you? You're in Tanzania, aren't you? What's it like? Oh, it's amazing. Absolutely gorgeous. I'm at the coast now, near Dar es Salaam. It's wonderful. And the last few days have been perfect. I've taken so many photos. Yeah? What have you been taking pictures of? Well, I've been to Lake Victoria. Incredible. It's as big as a sea in the sunrises. Oh, with the fishing boats. And I've been to Arusha, near Kilimanjaro and Mount Meru. They're both snow-capped volcanoes in the north. Very impressive. And I've spent two days in the Serengeti National Park. Did you see any lions? Or giraffes? Oh, yes. And, and, well, a lot of animals. What an experience. I am so lucky. Did you get many good photos? Stupid question, right? Yes, hundreds. I'll be home on Monday. Shall we get some pizzas and look at my photos? Just the three of us. Yeah, cool. Hey, shall I pass you to Oliver? Oliver, he's here with me. Okay, thanks, love. Hi, mom. No, I'm fine. It's just... No, nothing. How are you? Okay, boys and girls. Espero que tenham gostado da historinha. É mais ou menos por aí, tá? Então, você vê aí a forma que utiliza. Eu só queria deixar aqui. O shall é como esse material, né? Esse website é um website britânico. E o material é britânico. Então, eles usam muito na Grã-Bretanha esse shall, que é como o equivalente a deveria fazer algo. Shall I pass to Oliver? Deveria passar para Oliver. Mas não se preocupe, porque é muito pouco utilizado nos dias de hoje. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o nosso livro. Vamos agora trabalhar os esquisitos aqui do nosso livro. Então, vamos todo mundo para a página 50. Ok? Página 50. Então, primeira questão. Primeira questão. Tá? Letra A. Ok? Primeira questão. Choose the correct question word. Então, ele chama question word ao invés de WH word. Então, ó. Tananã, do you live? I live in Santa Monica. Então, você deixa claro que a pessoa diz que mora em algum lugar. Se refere a lugar. Lugar, a gente usa where. Where do you live? I live in Santa Monica. Ok? Então, próximo. Letra B. Tananã is that girl. Her name is Sarah. Então, a gente está percebendo aqui que está falando de alguém. E quando a gente está falando de pessoa, a gente usa aqui, question word, WH word, a gente usa who. Ok? Who. Então, aqui vamos nós. Who. Né? Letra C. A gente tem... Tananã, tananã. Do you go to school? E aí, a resposta é bye-bye, que a pessoa está dizendo como ela vai para a escola. Como. Quando a gente quer saber a forma, o formato, como a gente vai para... Usa how. Ok? Letra D. Letra D. Tananã is your birthday. On September 11. 11 de setembro. No 11 de setembro, nossa, também que diazinho, né? Vocês não sabem. Se brincar, vocês nem sabem o que é o 11 de setembro que aconteceu, né? Bom, tudo bem. Se não souber, tem problema não. Vocês são muito novinhos. A gente tem o quê? Dez anos? Dez, onze, né? Vai ser em 2009, mais ou menos. É. Em 2001, aconteceu um grande episódio, no 11 de setembro. Se não souberem, pesquisem. Depois me digam, na próxima aula, se já descobriram o que é. Ok? Então, mas aí se trata de tempo. Temporal. Então, quando é tempo, a gente usa when. Né? E por fim, letter E. Letter E. Tananã. Your surname. Surname, pessoal, é a mesma coisa que sobrenome. Também é muito utilizado. Surname é mais utilizado. Last name. Last name, my surname, é a mesma coisa. Tananã is your surname. It's Nunes. Então, a pessoa está perguntando qual é o sobrenome da pessoa. Quando é qual com variedade imensa, a gente vai usar what. Se essa variedade tivesse sido reduzida por alguma razão, aí a gente usaria which. Tá bom? Então, vamos para o segundo. Segundo quesito. Write questions about the words in bold. Então, tem um exemplo aqui. He drank juice. He drank juice. What did he do? Que ele bebeu o suco. O que foi que ele bebeu? Como estava falando de algo, se perguntou sobre algo. A letra A ficaria... A resposta é... They went to Spain. Então, tratou-se de lugar, né, pessoal? Tratou-se de lugar. Quando a gente trata de lugar, a gente vai usar where. Where did you go? Apesar de que vocês não aprenderam aqui passado simples, né? Não teriam como vocês formarem aqui a pergunta se vocês não sabem usar o passado simples. Vocês não aprenderam. Vocês não sabem porque não aprenderam ainda. Mas, pelo menos, vocês sabem que where é o que deveria ser usado. Então, vamos para o B. B. He writes novels. Ele escreve novels. Novels não é novela de televisão. Novels é... Novel é como se fosse uma história, geralmente um livro. Então, he writes novels. Então, what... What, né? O que... What does he write? Inclusive, a gente vai aprender, né? A gente aprendeu... A gente, na aula de conversation de vocês, que vocês vão ver na sexta, essa aula liberada, na quarta, né? Essa de inglês. A de conversation, a gente vai começar a falar sobre... Present sample. Tá? Mas a gente ainda não vai ver he, she, or it. A regra do he, she, or it. A gente só vai ver na próxima aula. Né? Mas, de qualquer forma, tá aí. What does he... He writes novel. What does he write? Or what does he do? Poderia ser também. Letra C. Lacey likes soccer. Então, Lacey gosta de futebol. Então, do que é que ela gosta? Ela vai perguntar. Do que é que ela gosta, né? What does she like? Do que é que ela gosta? She likes... Lacey likes soccer. Letra D. The girls watched a TV series. The girls watched TV series. Então, mesma coisa. Elas assistiram uma série. Vamos perguntar. Que série elas assistiram? Que série? Ou qual série, né? Então, what did the girls watch? What did the girls watch? E, finalmente, letra E. He discovered the truth. Ele descobriu a verdade. He discovered the truth. Ele descobriu a verdade. Então, o que foi que ele descobriu, né? Então, what did he discover? Novamente, a maioria das perguntas aqui no passado simples, vocês não iriam conseguir formar, a não ser que vocês aprenderam aqui em inglês. Mas, se aprenderam, está totalmente errado, gente. Porque vocês não teriam como aprender passado simples sem ter aprendido o present simple primeiro, né? Então, estaria botando literalmente, literalmente não, né? Mas, estaria botando totalmente os carros na frente dos bois. Se vocês aprenderam, passado simples. Aqui, pelo que eu estou vendo, verbo to be. Depois, aqui vem rotinas. Então, rotinas já chama present simple. Estou vendo aqui, né? Que vocês aprenderam a sua present simple. Telling the time. Mas, assim... E aí, não. É leisure time. Aí vem unit 5. Unit 5. A não ser que... É. Não tem. Vocês não aprendem. E aí, como é que vocês vão fazer o negócio? Se vocês não sabem, né? Se vocês não forem ensinados, né? Só se fossem autodidatas. Que é possível, mas nem todo mundo é. Production. Então, write some news about some of the most famous Brazilian people in sports. Então, aqui tem Thomas Bellucci, Neymar, Bruninho, César Cielo e Rafaela Silva. Obviamente, vocês não vão conseguir escrever textos ainda. Vocês não estão na idade ainda. Não estão no nível para escrever textos, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? O que é que eu fiz? Eu trouxe aqui um website falando sobre famous Brazilian sports person, né? Atletas. Obviamente, aqui logo de cara, né? Vem quem? Cara do momento, né? Cara do momento é Neymar. Neymar, que eu não sou muito fã a propósito, mas... O mundo inteiro só quer saber de Neymar, né? Então, vamos lá. Vamos aos fatos. Quick facts about Neymar. Ele nasceu em 5 de fevereiro de 92. Brasileiro. Namorada Carolina Dantas está aqui. Sabia nem que ele tinha namorado. Então, ele está com 28 anos agora, né? Signo Aquarius, Neymar da Silva Santos Júnior, Brasil. Nasceu em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Ele tem 1,75. Tá certo? E a família dele, né? Ele tem um filho só, né? Então, aqui algumas informações sobre Neymar. Ele joga no clube francês Paris Saint-Germain. Ele é conhecido como um dos melhores jogadores de futebol do mundo. E aí, tem dizendo aqui que começou a jogar futebol nas ruas. Papo. O pai dele, se eu não me engano, o pai dele jogava futebol, né? Olha, o pai dele jogou. Futebol, né? E por aí vai, né? E aí, aos 11 anos de idade, ele já, se eu não me engano, ele já sustentava a família dele. Aos 11, na idade de vocês, ele já sustentava a família. Porque o salário que ele ganhava dos santos já era suficiente para bancar a família inteira. Então, só para ter uma ideia, né? Bom. Então, o Real Madrid queria levar ele logo cedo, ó. Mas, ele resolveu ficar no Brasil. Ok? E aí, né? Em 2013, ele foi para o Barcelona. E fez um impacto logo lá no clube, né? Foi campeão, eu acho que foi em 2015, 2016, ele já foi campeão da Champions. Foi campeão da Champions. E aí, o resto é história, né? Todo mundo sabe que... Big Troublemaker, né? Adora arrumar confusão. Bom. Vamos dar tanto cartaz dele assim, não. Vamos lá. A gente tem Filipe Poutinho. A gente tem Ronaldinho. Vamos lá. Ronaldinho foi um cara que marcou a época demais. Vocês não devem conhecer tanto o Ronaldinho Gaúcho. Esse é o Ronaldinho Gaúcho. Tem um Ronaldo, outro Ronaldo. Tem um Ronaldinho Gaúcho. Os dois também foram fenômenos, né? Na época deles, eles foram realmente fenômenos. Tá? Então, Ronaldinho também foi filho de jogador, se eu não me engano. Mas, ele, assim, jogador espetacular. Na época do auge dele mesmo, infelizmente, não, assim, se perdeu rápido. Mas, no auge dele mesmo, do Barcelona, ele... Só pra ter uma ideia, Messi era banco dele. Messi só entrou num time do Barcelona quando ele saiu. Enquanto ele tava lá no Barcelona, Messi era banco dele. Somente. Tudo bem que Messi tava no começo da carreira dele. Messi devia ter... Ele tem 40, né? Então, ele devia ter uns 20 e pouco, né? Messi tem, se eu não me engano, tem 32 ou é 33. Então, sete anos de diferença. Então, quando ele tava no auge dele, era isso, né? Messi devia ter uns 18 pra 19. Ele tava no auge 25, 26 ali. Realmente, voando baixo, né? Então, o Messi tava bem no comecinho da carreira dele ali. E Ronaldo e o Augusto tava no super auge dele. Mas, Messi é Messi, né, gente? Então, é outro exemplo aqui que a gente deixa, né? Aqui pra vocês. Vamos pegar de outro esporte aqui. Vamos pegar José Aldo também. Foi um atleta realmente fora de série, né? Foi campeão. Foi uma das pessoas que passou mais tempo como campeão da UFC. Tá certo? The first featherweight champion. Então, ele passou um tempão, assim, anos, anos, se eu não me engano, foi anos, cinco ou seis anos, como campeão, como campeão imbatível, assim, da UFC. Mas, aí, como tudo na vida, né, chega um momento esporte, de uma maneira geral, chega um momento esporte, infelizmente, é um negócio pra quem é jovem, né? Vai chegando na idade e você, realmente, vai ficando mais difícil que você manter aquela forma, tá? Falando em martial arts, né, UFC, a gente aqui vem agora pra Anderson Silva, que foi, realmente, assim, talvez já tenha um passado ele, mas ele bateu o recorde, né? O maior quantidade de... permaneceu campeão com a maior quantidade de vitórias, né? E Anderson Silva tinha uma coisa, assim, espetacular. E, se vocês gostam de arte marcial e de assistir em UFC, né, vocês vão ver que as lutas dele eram quase... Era quase uma brincadeira, assim, parece que ele tá lutando com a criança, assim. E tão fácil que eram as vitórias dele, assim, ele nem batia direito, o camarada já caía. E eram os camaradas que dava em todo mundo, quando chegava com ele, né, se acabava. Então, era incrível. Chegou um momento, assim, que todo mundo dizia que ele era imbatível, assim. Que não tinha mais nenhuma luta, nenhum lutador, assim, que ameaçasse ele de nada. O último, que ele bateu e saiu correndo dele, saiu correndo, assim, parecia um menino correndo, ele correndo atrás. Então, de tão... Na frente que ele era, né? Aí a gente tem uma das lendas, né, do esporte brasileiro. Ayrton Senna, né, é parte da história, né, do Brasil já, tem legado grande aí, deixou até uma instituição em que ajuda crianças e tudo. Então, foi tricampeão mundial, hoje parece pouca coisa, né, porque hoje em dia todo mundo é tetracampeão, é pentacampeão. Não é tão fácil ser campeão, né? Tem esses... Sebastian Vettel, tem não sei quem, não sei quem, e ganha tanto, né, sai ganhando três, quatro de uma vez. Mas, na época, era difícil pra caramba ganhar, era difícil mesmo, né? E ele realmente foi um dos melhores da época, assim, pela questão da ousadia dele, né? Ele realmente era agressivo na forma de dirigir e era mais engraçado, era quando... Que eles tinham, competidores e tudo, mas quando chovia, acabou-se. Pronto, desaparecia todo mundo, aí ele dominava, dava volta nos que competiam com ele, dava duas, três voltas. Então, fora de série. Vou aqui dar uma mencionada aqui no nosso conterrâneo, Rivaldo, claro. Rivaldo, nosso conterrâneo daqui de Paulista, né? Pra quem não sabe, ele é filho de Paulista, tá? Um dos maiores jogadores da história aqui, ó. Born in Paulista Brasil, tá? Um dos maiores de todos os tempos, né? Já saiu daqui de Santa Cruz e hoje é um homem de sucesso. Campeão do Mundo em 2002, uma das principais peças do time. Talvez o melhor jogador, né? Ronaldinho, tinha Ronaldinho e tinha Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho ainda não tava naquele auge. Depois de 2002, ele dá uma estourada grande, mas até 2002 ele era um jogador importante, era titular, mas não era um dos principais do mundo. E você tinha Ronaldo. Ronaldo gordo, mas Ronaldo gordo, né? Porque depois ele engordou. Mas ele se machucava muito e voltava, era um incógnito. Mas Ronaldo não sei o que danado tinha. Quando chegava na Copa do Mundo, ele machucava, machucava isso, aquilo, um problema, outro. Mas chegava na Copa do Mundo, vamos fazer isso. Só faltando seis meses pra Copa do Mundo, subia, né? E aí, realmente, é difícil. Mas os dois foram a parceria total ali. E o próprio Rivaldo fez história no Barcelona, jogou no Barcelona e realmente destruíram. Tem golaços de mais golaços, tá lá no Hall da Fama, lá do Camp Nou. Então, figura importante a ser mencionada. Bom, a gente tem aqui Royce Gracie, também uma figura, também, que vale a pena ser mencionada. Revolucionou a Mixed Martial Arts, né? O MMA, né? Revolucionou porque numa época em que todo mundo era brutalidade, era força. Ele era magrinho. O Franzinho não era magrinho, obviamente era atlético. Mas comparado, não era monstruoso. E, com o Jiu-Jitsu, ele revoluciona o Mixed Martial Arts, né? Assim, é um ponto que mudam as regras pra poder ele não continuar ganhando. Porque era tão sem graça que muda as regras e ele pede pra sair. Ele dizia, eu não quero participar mais não. E aí ele sai fora. Mas era muito engraçado. No YouTube tem vídeos e mais vídeos dele lutando e chega um homem monstruoso pra cima dele. E basta dar a primeira. Quando dá o braço a ele, ele pega e usa a força contra a própria pessoa, né? Que é o Jiu-Jitsu. Dizem que significa, em japonês, Jiu-Jitsu é usar a sua força contra você mesmo. Então, os golpes de Jiu-Jitsu é aproveitando o golpe que você aplica pra poder reverter contra você. E aí, como ninguém tinha domínio disso, ele imperava. Hoje em dia, a maioria dos americanos, que são os campeões hoje em dia do UFC, tem treinadores ou treinam em academias brasileiras e muitos dos Grace. Os Grace moram na Califórnia, né? Fizeram o nome deles lá na Califórnia. Ok? Então, a gente aqui tem outros, né? Outras figuras. O Carlos Grace, que é o pai dele. Tem o Rory and Grace. Não sei se esse é o avô e esse é o pai. Não tenho certeza aqui, não. Mas aí tem várias figuras de vários outros esportes. Não dá pra mencionar todo mundo, né? Mas tem muitas figuras aqui importantes para o esporte brasileiro de uma maneira geral. Tá bom? Então, boys and girls, that's it for today. Ok? Só relembrando a vocês que nossas aulas, né? Nas terças-feiras, à tarde, não percam. Tá certo? E qualquer dúvida sobre a feira americana, estamos aí. E para homework, estudar páginas. Dá uma ré estudada, né? Nas páginas 50 e 51. E fazer as atividades da página 33. Alright? Com isso, o Teacher Leo vai embora. Alright? See you, guys. See you. Hoje é quarta. A gente teve aula do Vivo ontem. Hoje é quarta. Então, te vejo na sexta-feira na aula de Conversation. Não pode sextar antes da aula de Conversation e do Homework. Ok? See ya!